Ligando para incomodar as pessoas Ai meu Deus do céu, acabei, deixa eu diminuir esse som aqui Acabei de acordar, vocês não acreditam nisso Cheguei do trabalho, fui arrumar as coisas, abri o computador pra fazer uma edição Da peça teatro que eu tava fazendo pra ver, pra colocar no outro canal E simplesmente eu dormi novamente por cima do computador Então eu não cestarei e tu não cestarás, ou cestarás Pelo menos se tá assistindo aqui o podcast é porque ainda não foi cestar Se depois do podcast você for, aí sim você cestou Por enquanto tu não cestarás, estarás aqui comigo assistindo o podcast Vamos embora, meu Deus do céu, com muito sono Essa última semana foi muito, mas muito cansativa Eu fiz muita coisa das peças teatro, dos planejamentos e todas as coisas que eu tava fazendo lá Enfim, não vamos falar da minha semana, vamos falar da semana de vocês Coloca aqui nos comentários como foi a semana de vocês Eu tô há 300 anos tentando consertar isso aqui que eu já derrubei ali Mas vamos embora Eu procurei aqui no Google o que fazer na sexta-feira, no final de semana Quando não tem dinheiro, pra ver o que é que aparece pra fazer Vá a um parque da sua cidade Os parques oferecem contato com a natureza e um lazer gratuito Bom, em São Paulo tem, né? Tem Avenida Paulista, tem um monte de coisa, dá pra você fazer coisas de graça Aqui em Recife, será que tem na cidade de vocês o que tem? Tem grátis aí na cidade de vocês? Qual o local que dá pra vocês passearem? Então hoje eu quis gravar esse podcast pra você Como já tava agendado, tu não cestarás Então eu tinha que fazer esse podcast Ontem eu não consegui gravar, adivinha por quê? Eu peguei no sono e não consegui gravar o podcast pra vocês E hoje o que foi engraçado é que quando acordei eu pensei Meu Deus, já são três da manhã Porque eu não sei qual é o motivo, mas todas três da manhã Todos os dias eu acordo às três da manhã, não sei por quê Eu pego no sono logo de nove, dez, sete Vou ligar pra Vinícius então Está te fazendo o quê? Estou aqui na sala vendo o Chosen Chosen? Ah, aquela série de Jesus? Jesus Ah, eu tô aqui gravando o podcast Aí eu disse, ah, eu vou ligar pra Vinícius pra ver o que ele tá fazendo Pra poder a voz dele aparecer Dá um alô pro pessoal Oi, oi gente E aí, como é que vocês estão? Como é que tem que falar? Eu não sei como é que fala Pisco o olho, pisco o olho pro pessoal Pisco o olho Pisquei já Pronto, então tá ótimo Então o Vinícius tá assistindo shows E aí, presta essa série? É uma série, né? É maravilhosa Na terceira temporada Terminando E a quarta é no cinema Ah, eu vi que tava no cinema mesmo Mas aí Estou concluindo pra ir ver no cinema Eu acho que eu vou ver domingo Ah Então vou procurar ver também essa série É o quê? A história completa do Novo Testamento? É a história completa Mas de uma maneira contada pela visão dos apóstolos Porque The Shows é os escolhidos Então É a visão É Jesus com os apóstolos E a personalidade de cada um deles É bem interessante Maria Madalena, casa ou não casa com Jesus? Não, até aqui não Então pronto, sem spoiler Por enquanto ainda não Então vai lá assistir E depois a gente se fala Vai, tchau Bota aqui no comentário Geralmente o que você faz na sexta-feira Com ou sem dinheiro O que é que você faz? Eu particularmente vou ao shopping Fico passeando Agora como eu tô muito mais distante do shopping Eu tenho que fazer uma longa viagem Até chegar em algum shopping Porque eu tô no meio da Mata Atlântica Aqui escondido, né? Como diz as pessoas Tô escondido na Mata Atlântica Então fica um pouco mais distante Visite um museu Ou seja, no final de semana Visite um museu Pelo menos o museu mais famoso aqui de Recife Ele é grátis Se eu não tô enganado Na terça-feira No final de semana Ele no final de semana paga pra entrar Leia um livro inteiro Tenho esse livro aqui do Chuck Eu acho que eu vou ler nesse final de semana, né? Pelo menos se você tem um livro É porque você não precisa pagar por ele Eu paguei por ele 120 reais Então Eu tenho Não é tão de graça assim Mas tem outros livros Que foi 0800 Que foi de uma publi lá Aventure-se na cozinha O máximo que eu posso me aventurar É lavar os pratos Porque se eu for tentar fazer alguma coisa de comida Não vai dar certo não Aí tem 8 dicas para se divertir sem gastar dinheiro Aí eu queria saber o que ela tá falando Mas lá vem eu de novo dizer pra vocês Que eu não consigo escutar o áudio aqui Ah, mas aqui a pessoa resumiu Eu gosto de resumo Aqui fala Ir à praia Guias culturais Ou seja, na sua cidade tem alguns lugares Que os turistas quando vêm Eles vão passear e terão várias fotos Você fica se perguntando Por que ele tá tirando foto ali? O que é que é tão legal Pra ele tirar essa foto ali? Que pra você é tão banal Mas pra ele é uma coisa nova Então vai lá naquele lugar Que pra você é tão banal Que você nunca nem foi às vezes E a praia é bacana Que você aproveita Aproveita e não precisa pagar Pra entrar na água Guias culturais Serviço de streaming Sim Você paga e não usa Jogar online Eu não sei Na realidade quando as pessoas falam Jogar online Eu nunca joguei online Eu jogo joguinho normal Mas jogar online Parece uma coisa de comunidade Nunca joguei não Ler Bastante legal Uma coisa que eu não tive mais tempo de ler Eu tenho muito livro lacrado ainda Esse do Chuck particularmente Deixa eu falar aqui pra vocês Esse do Chuck particularmente Eu precisei abrir Porque Se não eu nunca ia ver o que tem dentro Só um minuto Que eu vou trazer um negócio aqui pra vocês verem Faça um piquenique Um piquenique você vai ter que comprar bolo Comprar suco Comprar um monte de coisa Pra poder fazer o piquenique Reveja alguém querido Eu não sei Essa indicação aqui Tá péssima Se você tá sem dinheiro Revejam alguém querido Tipo Vá pra casa dele Consumir Lanchar na casa dos outros Achei péssimo isso Pra você rever Uma pessoa querida É bom você levar coisas Pra casa dele Se você tá sem dinheiro Você não vai levar nada Aprenda a meditar Olha a Meu Deus Olha a dica Se você tá sem dinheiro Aprenda a meditar Não sei Você já meditaram? Deixa eu ver Como é que você aprende a meditar? Você fica aqui Recebendo luz É isso? Não sei o que é meditar Nunca meditei Parece que eu acordei elétrico Acordei no susto Achei que já era 3 da manhã Mas são 7h53 Fiquei super feliz Dá pra gravar o podcast Dá pra fazer Dá pra aproveitar ainda Sexta-feira Senão eu ia dormir bastante Eu não sei o que eu vou fazer amanhã Qual é a minha programação de amanhã Mas vamos ver aqui Onde ir quando não se tem dinheiro? Isso aqui tá no Google O imposto de renda É um dos locais Onde pode achar algum dinheiro esquecido Principalmente para aqueles que caíram na malha fina Basta a retificação E basta retificar a declaração de consulta dos lotes residuais de restituição Liberados pela Receita Federal Uma vez por mês Olha aí O que fazer pra sair do tédio e sem dinheiro? Reunir os melhores amigos? Então peça pros seus amigos comprar tudo que você gosta Procure lugares com entrada grátis? Não, é muito desespero Visitar lugares públicos Apostar em atividades físicas Realizar passeios turísticos Visitar os parentes distantes Imagina você sem dinheiro chegando na casa dos seus parentes distantes Eles vão achar que você tá indo lá só pra comer É melhor não ir Assistir um bom filme em casa Olha aí Usar cupom de desconto Mas a gente tá falando de sem dinheiro Ah não, aqui é pouco dinheiro Então gostei da ideia de assistir um filme em casa Porque aí eu pago Netflix Eu pago HBO Eu pago não sei lá o que Eu pago não sei o que E não assisto um filme Inclusive vou dar essa dica pra vocês Corram agora nos seus aplicativos E cancele todas as suas contas Se você não paga Porque aí você tá gastando dinheiro de besta Mas aí o dinheiro é de vocês Vocês gastam como vocês quiserem Eu vou cancelar Assim que eu terminar essa live aqui Vou cancelar Não, eu vou assistir E aquele que não tiver algo bom pra assistir Eu vou lá e cancelo Mas particularmente independente disso que eu acabei de ler aqui Do... Independente do que eu li aqui no Google É interessante a gente saber o que é que você faz na sexta-feira à noite O que é que eu faço na sexta-feira à noite O que eu sempre gostei de fazer nos meus finais de semana Eu gostava muito de ir ao cinema Eu não sei qual foi o momento que eu deixei de frequentar o cinema Mas eu frequentava muito cinema Quando o filme começa Eu não sei explicar Mas é muito diferente de assistir um filme no cinema E um filme na televisão em casa Não pelo tamanho da tela Mas a energia que o cinema traz Eu sempre achei uma coisa meio... É isso que eu quero pra minha vida Assistir um filme... Ser cineasta Lá 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 Eita, falando lá 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 de novo Alguém falou que... Que eu sempre falava lá 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 e lá 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 e lá 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 Então no cinema Toda vez que eu assistia um filme Eu ficava pensando Poxa Eu queria muito trabalhar com isso Eu me sentia em casa assistindo um filme no cinema Já em casa você levanta Você lava a mão Meu Deus Eu tô muito cansado Eu acordo muito cedo Eu vou pro trabalho bem cedo Na realidade Lá não funciona muito bem a internet E aí às vezes... Por isso que eu não posto nada no Instagram Às vezes eu gravo alguma coisa Vou pra um lugar mais distante Pego a internet e posto Pra vocês verem Mas é bem difícil lá Tipo... Não ter Instagram Você se sente um pouco Fora da realidade Mas no final das contas é bacana Então contando pra vocês Como tá a minha rotina Meu Deus Eu vou descansar Não quer dizer que o podcast de hoje vai ser só lamentação Não, a gente vai bater um papo aqui Vamos conversar junto Quando for ao vivo vai ser bem bacana que vocês vão poder interagir Mas por enquanto eu tô aqui fazendo essa gravação pra poder ir pegando a prática Hoje tu não sextarás e eu tô aqui fazendo companhia a vocês e vocês fazendo companhia a mim Voltando para o final de semana sem dinheiro A pergunta é o que você faz Bota aqui embaixo O que você faz no final de semana quando você não tem um centavo Voltei aqui Então A quantidade de livro absurda que eu tenho lacrado aqui Ou esse livro aqui da Madame Tussaud Histórias, corpos e revolução se misturam para contar a origem macabra da lendária Mérito Sou, um artista que transformou seu talento com a cera em uma história de vida extraordinária E nos deixou um genuíno legado cultural É uma boa pra eu ler Às vezes eu prefiro assistir um filme, claro Mas aí eu ainda não abri esse livro Então esse livro já tem o que? Já tem seis meses que eu tenho esse livro Mas eu nunca abri Acho que eu vou abrir todos Vamos vendo os livros hoje Então hoje vai ser abrindo livros com vocês Mas ninguém quer saber de livro ultimamente Tá aí eu abrindo o livro Meu Deus, como é que eu abro? Podia ser batendo palma, né? Livro do Tarot Achei interessante que no Halloween passado Eu fiz algumas coisas de Tarot Fiz umas pesquisas de Tarot E eu vi É tão interessante que a resposta que o Tarot me deu Mesmo que sem ser tão profissional Que eu só fiz uma pesquisa O Tarot indicou Esse meu Esse meu futuro Que eu voltaria pra Recife E tal Acho que vocês lembram no outro canal Olha, vem uma carta grande Gostei Quem lembra no Halloween Que eu fiz várias cartinhas dessa Com uns escritos pendurados Foi desse tamanho E é engraçado que eu não tinha visto isso E os livros já estavam comigo lá Que bacana O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Eu não sou muito esotérico Não Nunca li Não li sobre não Mas eu achei Olha Eu sou muito Eu sou muito apaixonado por coisinhas assim Esse negócio aqui já me conquistou Esse aqui deve ser um marcador, né? Pra você botar assim Continuar lendo depois Acho que vai ser bacana Você que gosta desse tipo de livro Me diz aqui Um que eu tive muita curiosidade Foi esse aqui do Drácula Lembra muito do Chuck Vem cá, Chuck O do Drácula E o do Chuck São muito parecidos Aí você perguntar Quem é Chuck E quem é Drácula O Chuck é o mais grossinho O mais grossinho é esse Esse é o Chuck E esse é o Drácula Quando você compra diretamente na editora Se eu não estou enganado Vem uns brindezinhos E como essa eu comprei na livraria Não veio nada Veio o livro Que era o que eu queria ler Deixa eu ver o do Drácula Como é dentro Que eu gosto de ver figuras É um livro com bastante texto Ele não é tão cheio de figuras Então é pra quem quer Quem quer ler a história mesmo Eu vou ver O Bebê de Rosemary Eu assisti Eu fui pesquisar uns filmes antigos Que são famosinhos São clássicos Mas eu nunca tinha assistido Não é o Bebê de Rosemary Eu acho que é A Mão que Balança o Berço A Mão que Balança o Berço Eu achei o filme muito Eu não sei se a palavra certa É atual Porque é um filme muito antigo Mas eu gostei bastante Da história Então A Mão que Balança o Berço É muito bom Não lembra do Bebê de Rosemary Mas eu vou ler também Eu tenho muito interesse Em saber um pouco Sobre o Bebê de Rosemary Isto não é sonho Isto está acontecendo O Bebê de Rosemary É um clássico moderno Que explora a atmosfera gótica Em uma trama urbana Sobre bruxas e demônios Publicado em 1967 O romance nos brinda Com pesadelos vívidos Personagens macabros E a mais fina ironia Assim como a adaptação Para o cinema Feita no ano seguinte Uma obra única Que completa 55 anos E renasce Para uma nova geração De leitores Será que eu vou ler Esse foi o podcast Mais inútil de todos Onde vocês não aprenderam nada Onde a gente não discutiu Sobre nada Onde nada valeu a pena Ter assistido Agora me digam No comentário De 0 a 5 Porque 0 a 5 Porque eu não me atrevo Vocês não anotam 6 De 0 a 5 Quanto ruim foi o podcast de hoje A gente vai ver pela visualização Porque é muito desinteressante Meu Deus O meu irmão mandou uma mensagem Meu irmão mandou uma mensagem Hoje pra mim Tu consegue fazer um convite Simples e rápido Completo 42 anos Meu irmão vai completar 42 anos Completo 42 anos No clube Kassab Churrasqueira AMX 11 horas Conto com sua ilustre presença Deixa eu ver o que ele mandou aqui Cadê o meu convite Meu Deus A pessoa pensa que eu tô vadio Usa essa foto aí Faz qualquer coisa aí Rapidinho Com aquele texto que eu te mandei Aí ele mandou Deixa Já fiz Ótimo Depois eu vou ligar pra Pauliana Perturbando a terceira pessoa Oi Oi não Senhor Tá certo O que é que tu tá fazendo? Ajeitando o cabelo Olha Eu tô gravando podcast Aí eu tô ligando E botando tua voz aqui Pra o povo Ouvir você Ah então tu vai sextar hoje Meu Deus Eu vou não Hoje eu tô igual o podcast Não Tu não sextarás então Isso não Ah E tá arrumando o cabelo pra dormir Exatamente isso Pra amanhã Sabadar É Aceitou Ah mas tu tá em casa mesmo Tô Ah então tá passando ferro no cabelo né Porque antigamente Quem não tinha chapinha passava ferro Antigamente não Tu fazia isso no meu cabelo Ai Eita se queimou Na época de rebelde Eita Na época que tu era criança Que eu não era mais criança Tu forrava um lençol Aí eu pintava o cabelo de crepão Esperava secar um pouquinho Que eu botava meu cabelo no lençol E passava ferro em cima Olha aí Tá vendo Quando não tem dinheiro O que é que a gente faz Pois é Aí depois apareceu uma chapinha Bem fininha Que tu arrumou não sei aonde Devo ter comprado Não sei arruma a chapinha Não Tu arrumou em algum lugar Recentemente eu comprei uma chapinha também Pequenininha Vou até usar Porque eu tava esperando meu cabelo crescer mais Pra começar a usar Pronto Tá bom Nos vemos depois Você está aqui no meu podcast Tchau Tchau Eita que guerra Quem é minha prima favorita Vocês conhecem Poliana E conhece Isabelle Né Isabelle Ela nasceu primeiro que Poliana Então Tem mais tempo Deixa eu ver Quem eu posso ligar Aqui também Vamos pra Flávio Flávio tem cara Que não cestou Deve tá varrendo a casa Eu acho que só eu que não tô cestando Aí eu lhe disse Vou ligar pra saber O que os meus amigos estão fazendo Aí ele Não estou cestando Liguei pra Vinícius Liguei pra Vinícius E ele tá assistindo a série E tu tá assistindo o que? Eu tava assistindo a série Falas da Terra Tu visse que a Globo Exibiu segunda-feira Sobre povos originários Não É incrível Da Globoplay? Globoplay Segunda-feira eles exibiram Na Globo mesmo Entendeu? Só que foi depois do Big Brother Então assim Foi tarde da noite Aí eu disse pra Tony Aí hoje eu disse Não, eu quero assistir Porque eu sei que tá na Globoplay Menina, eu chorei É lindo Que incrível É forte demais Olha aí E a dica Então quem não tá cestando em casa Tá tendo várias dicas Então aqui Pois é Tu tá gravando Tu tá gravando minha fala Tô gravando tua fala Não sei se tá saindo no microfone Mas pelo menos tô gravando Meu Deus Vai publicar isso quando? Eu quero assistir É pra ser é hoje Porque se tu não cestarás no sábado Não adiantou nada Eu acordei agora Eu peguei no sono Cheguei do trabalho Peguei no sono em cima do computador Acordei quase agora E comecei a gravar Doidamente Sem saber nem o que eu tava gravando Pronto Mas o tema foi bom Porque vocês estão Tudo É Pois é Funcionou E você foi o que estava bem no tema Né Pronto Vou desligar Pra poder correr Pra terminar o vídeo Pra poder postar Vai Tchau E bota como dica E bota como dica esse Falas da Terra Pronto Falas da Terra E eu vou assistir hoje também Até porque hoje é o dia dos povos originários Então é muito Vale muito Ah sim Dos povos indígenas Agora que eu entendi Isso mesmo Então pronto Isso mesmo Anotado Vai Tchau Vai Tchau Então como vocês viram Aqui algumas pessoas não se estaram Assim como a gente que tá aqui E ligou errado O Vitor perguntou Não liguei Pra tu falar no podcast Então Aí tem duas dicas Tem a série Chosen Chosen Pra vocês assistirem Que Vinícius deixou aí E tem os povos originários Que Flávia deu aí A dica pra vocês Tem uns livros aí Pra quem gosta de ler bastante Tem algumas opções aqui Eu particularmente Sinto muito interesse De ler O Chuck Não Não Eu não leria O Madame Tussaud Mas aí eu posso dar uma pincelada De leitura O O Bebê de Rosemary Eu vou ler Ed E Lohane Eu vou ler Paul Terregast Eu vou ler Embora tenha Pouca Pouca coisa escrita Mas eu vou ler Esse aqui Frankenstein Eu não acredito Que eu irei ler Halloween Vou ler Sim Com certeza Dicionário dos demônios Não irei ler De jeito algum Drácula Acredito que eu vá ler Duas páginas E a Bíblia clássica Do Tarot Eu vou ler também Porque eu achei Interessante Um pouco do texto Então Tem aqui alguns livros Eu poderia fazer Um maior sorteio De livros Para os escritos Mas vamos mais pra frente Vamos falar de sorteio Agora não Eu não quero cultivar Escritos que ficam Com o interesse De ganhar prêmio Não Que não é o baú Da felicidade Não É um podcast E depois a gente Vai vendo Como continuar E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Apesar dele ser Parecer ser Um grande besterol De hoje Porque eu fui Muito pego de surpresa Não estou conseguindo Me organizar Como eu disse pra vocês Que a minha vida Está uma loucura Uma correria Eu não estou tendo Tempo de estar Muito feliz Ou de estar triste Eu só estou tendo Tempo de trabalhar E ler os comentários Que eu falei pra vocês Que tem gente Que compra comentário Nossa senhora Quanto comentário Falando mal de mim Está aí no canal Vocês podem ler Tem muita gente Metendo pau em mim Falando Me chamando de preguiçoso Me chamando de não sei o que Ai fala Fala É bom que engaja Continue aí Falando mal de mim Pra vocês É triste pra vocês Que perdem um tempo Falando mal de mim Porque eu estou muito bem Obrigado Então Até amanhã Sei agora O que eu tenho Pra contar Hoje vou mandar Real sem me preocupar Dance-se, podcast Não aguento mais Querem falar besteira Não vão me agradar Não, 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 não Dance-se, podcast Eu não ligo mais Sigo meu próprio caminho Sou quem eu sou Dance-se, podcast Não vão me afetar Não, 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 não